Olá você que curte o canal é do New Food, tudo bem? Atendendo a pedidos, vou fazer uma receita de uma carne cozida no fogão a lenha com uma polenta, né? Roda a vinheta! Bom, para, para, para! Antes de começar esse vídeo, faz aquilo, né? Dá o joinha, se inscreve no canal, aciona o sininho e compartilha, valeu? Bom gente, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, com a minha sogra, o pessoal que entende mais dessa arte aqui de fogão a lenha, né? Uma dica para você fazer na panela antes de colocar direto no fogão. Um detergente no fundo da panela, sem dó, você pega e passa tranquilamente aqui, ó. Lambuza a sua panela, lá de fora, que depois, na hora de limpar, meu amigo, isso aqui faz uma diferença, tá? Aí ó, passei, tá pronto, por dentro tá limpinho, fogo! Ok? Essa dica é uma dica de ouro. Ó, vou colocar um fio de azeite, deixar a panela ficar bem quente. Comprei dois quilos e meio, entre miolo de azeite e braço, shoulder, aí você vai encontrar vários nomes para o seu açougueiro. Eu pedi alguns pedaços em posta, outros já em cubo. Primeiro nós vamos colocar para selar a carne, tá? Então, já está bem quente aqui, ó. O óleo na panela. Já pode colocar um pouquinho de sal. A carne da selada, vamos reservar, fazer em duas etapas, porque é bastante carne, né? Dois quilos e meio, né? Agora, colocamos o miolo do azeite, para selar também. Selada, retorna a primeira parte que já foi selada. Para a panela, vamos cozinhar tudo junto, com esse caldinho e tudo. Olha que sabor que tem aqui, hein? Seis dentes de alho picado em fatias. Vamos acrescentar. Dá aquela mexidinha. Corrijo o sal. Estou usando produtos da Amazon Especiaria. Produto para carne de panela. Páprica picante, a gosto. Coloral também, a gosto. Três folhinhas de louro. Vamos enriquecer esse sabor aqui dessa carne cozida. Pimenta moída na hora. Vamos deixar cozinhar. Acrescentando água de vez em quando, né? Vamos cozinhando e pingando água. Cozinhando e pingando água. Eu adoro pimenta. Então, eu peguei uma pimenta de moça, sem semente. E acrescentei a nossa carne. Faz toda a diferença. Três cebolas cortadas ao meio. Meia lua, né? Continua pingando água. Hum, que sabor é o cheiro que tem isso aqui, gente. Três tomates picados. Com semente, pele, tudo, tá? Não tirei nada aqui, não. Sempre pingando um pouquinho de água. Pimenta calabresa, que eu adoro pimenta, gente. Bom, mais ou menos, uma hora e meia, duas horas de cozimento. Bom, vou fazer a polenta agora. Polenta, alho, azeite. Alho aqui foi quatro, cinco dentes de alho socado, tá? Azeite. Vinha crafeitada. Coloquei água quente já. Temperei com sal. Pimenta moída na hora. Tô usando um produto de ervas finas, né? Com limão, da Amazon Especiarias. A polenta é aquela pré-cozida, já diluída na água fria. Acrescente na panela e vai mexendo. Sempre mexendo. Acrescente um pouquinho do caldo da carne. Pra dar mais sabor nessa polenta. Manteiga pra dar cremosidade na nossa polenta, tá? Mexendo sempre. Vê como é que tá de sal. Tá própria nossa polenta. Pra finalizar, você pode colocar queijo se você quiser, tá? Na carne, vamos colocar um pouquinho de cheiro verde. Faz toda a diferença, né? Dá aquela mexidinha e tá pronta a nossa carne também. Bom galera, tá aí. Nossa polenta com a nossa carne cozida. Vamos experimentar, ver como é que ficou isso aqui, hein? Bem cremosa, hein? Pode colocar um queijinho se você quiser, tá? Olha que delícia isso, hein, gente? Gente, muito bom! Recomendo mais um pra vocês. Carne de panela, fogão a lenha com polenta. Essa aqui foi uma dica lá do Zé Carlos, hein? Um abraço, Zé Carlos! Tamo junto! Redunil! Olá, você que curte o canal é do New Food, tudo bem? Atendendo a pedidos... A fumaça agora encheu o meu olho. Nossa, tô salivando aqui. Muito guete, muito guete, muito guete.